No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um organizador de mesa para você organizar os seus acessórios. E para fazer isso a gente só vai precisar de alguns pedaços de papelão. De ferramentas a gente vai usar um estilete, uma lapiseira ou um lápis, uma régua e cola quente ou você pode usar uma cola branca escolar. Eu vou começar pegando um quadrado de papelão, esse aqui tem 21 por 21 centímetros e a gente vai começar a marcar as coisas que a gente vai colocar nesse papelão. Eu vou começar marcando primeiro o celular, então eu vou colocar ele mais ou menos nessa posição, acho que aqui está bom. E vou contornar com a lapiseira aqui para a gente marcar a posição em que ele vai ficar. E vou fazer também uma marcação onde é a entrada do carregador dele, então eu vou fazer essa marcação aqui. Eu vou marcar também a posição de onde vai ficar esse relógio, vai ficar mais ou menos aqui. Então eu vou cortar essa parte depois. Essa chave eu vou colocar aqui, vou fazer um círculo aqui. Agora a gente vai cortar essas partes que a gente marcou, eu vou cortar essa do celular, esse furinho que a gente fez para colocar a chave e essa marcação que a gente fez para colocar o relógio. Depois que a gente fez todos os cortes, vai ficar desse jeito. Agora a gente vai pegar um outro pedaço de papelão exatamente igual a este aqui e a gente vai colar em cima dele dessa forma. E aí vai ficar desse jeito, como você viu, eu fiz o corte de onde vai ficar o relógio de novo. E aqui mais ou menos a uns 4 centímetros da borda do papelão, a gente vai fazer uma marcação. E a gente traçar uma reta aqui. E aí eu vou marcar meio centímetro aqui. E depois vou marcar até mais ou menos o meio desse papelão. Então vai dar mais ou menos aqui. E a gente vai fazer esse corte aqui. E aí vai ficar desse jeito. E a gente vai pegar um outro pedaço de papelão, esse aqui tem 21 por 16 centímetros. E a gente vai fazer uma marcação mais ou menos aqui nele. E essa marcação tem que ir até mais ou menos onde a gente marcou no outro pedaço de papelão. Então vai dar mais ou menos aqui. A gente vai fazer esse corte aqui. E ele também vai ter meio centímetro de espessura. Então vou marcar meio centímetro nele. E a gente vai fazer esse corte. Depois que a gente cortou vai ficar desse jeito. E agora o que a gente tem que fazer é encaixar essas duas partes. Eu fiz um rolinho usando folha sulfite. E eu vou colar ele bem nessa parte aqui. Vou colocar um pinguinho de cola quente. E agora eu vou personalizar isso aqui com alguns pedaços de EVA. E agora é só você colocar as coisas onde elas vão ficar. E agora é só você colocar as coisas onde elas vão ficar. Então é assim que ficou o nosso organizador de mesa. Se você quiser você pode fazer outros cortes aqui para você estar adicionando outras coisas. E você também pode fazer isso aqui maior. E dessa maneira os seus utensílios e acessórios ficam todos organizados. Então é isso aí galerinha se gostou e inscreva-se no canal. Deixe seu like, curte seu vídeo para estar divulgando mais ainda. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta para o page do canal que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal. Deixe aí nos comentários também. Então é isso aí galerinha. Valeu!